ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Suposto líder de facção criminosa é preso acusado de estar envolvido em mortes de detentos na cadeia pública. Assaltantes se passam por alunos e invadem escola particular no bairro da União. Polícia prende suspeitos de matar taxista de Iranduba. Ministro da Integração Nacional visita Manaus para acompanhar ações da defesa civil. E ainda toneladas de ajuda humanitária são enviadas para municípios em situação de emergência no interior. Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. O suposto líder de uma facção criminosa foi preso ontem. Segundo a polícia, ele está envolvido na morte de quatro detentos na Vidal Pessoa em janeiro deste ano. Uma mulher também acabou presa. Ismael Reis da Sena, de 28 anos, foi preso por volta das 9h30 da noite, no Nova Cidade. Ele é acusado de ser o líder de uma facção criminosa que abastece a zona norte da capital com drogas e armas. O Ismael hoje é o número um da facção PCC que está fora do sistema prisional. Ele vinha orquestrando várias mortes que estavam acontecendo. A área de atuação dele é no Fátima 1 e toda a zona norte da cidade. Uma área de atuação exclusiva. Ele era um criminoso violento. Questionado se havia drogas no local, ele informou que teria deixado dois quilos de maconha na casa de Mayara Abidon, de 24 anos. Quando a polícia chegou até a casa dela, no Amazonino Mendes, a droga foi encontrada e Mayara também foi presa. Após a prisão dele, ele informou que em outro local, em outra residência, teria essa droga e a quantia em dinheiro. E a Mayara se encontrava junto com esse material todo aí, por isso que ela foi presa. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão em nome de Ismael, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele era foragido há quatro anos do sistema prisional. E ele foi preso na zona norte de Manaus, na casa da avó dele. Ismael também é acusado de ser o responsável pela morte de detentos na rebelião do começo do ano, na Vidal Pessoa. Pelo menos quatro morreram. Ele foi o mentor daquelas quatro mortes que aconteceram na Vidal Pessoa. Então, realmente é um indivíduo de alta periculosidade que procura dominar o tráfico de drogas na zona norte de Manaus. Ele nega ser o líder da facção. Eu não sou líder de facção nenhuma. Eu não pertenço a nenhuma facção. Desde o ano de 2013. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação. Ismael está à disposição da justiça que vai decidir para qual penitenciária ele deve ser levado. Mais um assalto em escola na capital. E os assaltantes voltaram a se passar por alunos para conseguir entrar. Foi no bairro da União, na zona centro-sul da capital. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. É isso mesmo. Segundo os funcionários da escola, foram dois homens que cometeram o assalto. Eles chegaram aqui por volta das seis e meia da noite dessa segunda-feira, se passaram por alunos e conseguiram entrar na unidade. Lá dentro, eles anunciaram o assalto. Um deles estava armado com um revólver e pediu que as pessoas se deitassem ao chão para não identificá-los. Nesse momento, eles faziam ali a revista de todo mundo, levaram vários objetos, celulares, dinheiro e até mesmo parte da renda da escola. Eles ainda não foram identificados e logo após a ação, eles fugiram em uma moto. As imagens das câmeras de segurança aqui do local devem ajudar a encontrar os suspeitos. A polícia já investiga este caso. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. E faz três anos que Manaus teve um dos acidentes mais violentos da história. Foi entre um micro-ônibus e uma caçamba. 16 pessoas morreram. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Mariana Rocha, porque um culto ecumênico em homenagem a essas vítimas começa daqui a pouquinho. Boa noite, Mariana. Olá, Marcela. Muito boa noite. Um dia triste para os amazonenses, para os manauaras. Um dia difícil de esquecer. Difícil de esquecer aquela tragédia que aconteceu no dia 28 de março de 2014, quando uma caçamba colidiu com um micro-ônibus que transportava pelo menos 30 pessoas. Pessoas, a maioria, que voltavam dos seus trabalhos e, infelizmente, não conseguiram chegar às suas casas. Entre as vítimas estavam os dois motoristas, os motoristas dos dois veículos, também uma mulher grávida e uma criança. Na época, os socorristas ainda fizeram o parto dela dentro da ambulância, mas, infelizmente, mãe e filho não sobreviveram. E a gente chama a atenção para embriaguez ao volante, porque, na época, a polícia enviou um laudo dizendo que não haviam falhas mecânicas na caçamba e que o motorista da caçamba havia ingerido bebidas alcoólicas e drogas antes do acidente. Por causa dessa tragédia, o dia 28 de março ficou conhecido como o Dia Municipal de Prevenção a Acidentes e Combate à Violência no Trânsito. Nós estamos aqui no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. O culto ecumênico começa logo mais às 7 horas da noite. Por enquanto, ainda não chegaram os familiares, mas nós conversamos aí com o pessoal da Secretaria de Assistência Social. Então, familiares, amigos das vítimas e também sobreviventes do acidente devem vir aqui a esse culto ecumênico para fazer suas orações, para tentar ganhar forças para conter a dor da perda, Marcela. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha, ao vivo, aqui da zona centro-sul. Daqui a pouco, o ministro da Integração Nacional visita Manaus e garante apoio à defesa civil na Operação Enchente. E ainda toneladas de materiais são enviados para famílias atingidas pela cheia no rio Juruá. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta